Tô comigo, esqueça a câmera, ó, essa do Dinho, vai filmando, essa de quem? Não, tá com a câmera, ela vai tirar de você, ó, vai, você primeiro. Gente, o que que você tá nesse momento sentindo, amiga? Ai, acabou! Gente, eu vou pegar uma patada, tá, né, tá, né, tá, 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 tá. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Vamos começar, já enquanto eu vou ver a situação mais fácil Marcada Mas se tiver de hora que for entregar, né? Não É, vai ser a casa É outra coisa, manter a casa Mas é melhor se fecha, porque a gente não vai ficar em cima Mas é melhor se fecha, porque a gente não vai ficar em cima Tem que ficar bem rápido Aqui teme Ai gente, então eu convidei vocês hoje aqui Prazer em se ver com vocês na nossa sociedade Então meu marido Meu marido forzinho ofereceu Essas bebidas, esses drinks De oxigênio Tomar esses golpes da exposição É, tô pedindo paparazzi Vamos começar, vou apresentar Amanda Amanda PNAP Rica número 1 Linda Moderna Casada Minha filha PNAP Sarah Winter Bugua bonequinha loira Arrasando Grazie 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 é uma artista Já apareceu na Multishow Fabiana Fabiana Fabricio Fabiana Fabricio Arrasando Além de mãe tem tempo para ser PNAP O nosso boy gatinho Olha Bramu E Pinta Isabel Fugo Futa Gostílio Fuso 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 Paula Cardilho, proprietária de carro, dona da Auto Esporte. A gente tem que ver com ele. Ah, ah! A gente tem que ver com ele. Eu vou faltar tudo no jogo Aí a luta, a luta, a luta Ficou abateado Eeeet, ó Ficou da gente Ficou da gente Ficou forte e mora aqui Ficou forte Ficou forte Ficou forte Ficou forte Ficou forte Ficou forte Vão entrando Obrigado.